Podemos começar então, ok. Ok, essa apresentação então trata a respeito da comunicação assistiva. E sign writing para comunicação com surdo. Este trabalho tem como objetivo visualizar e apresentar uma experiência com o ensino de língua de sinais brasileira e um ensino formal dentro de uma situação ocorrida num hospital universitário da Universidade de Brasília. E traz então aí a comunicação assistiva como meio de proporcionar uma comunicação eficaz entre o surdo hospitalizado e os profissionais envolvidos. Então o relato que consta na pesquisa trata de uma criança surda hospitalizada que enfrenta a barreira da comunicação no contexto da saúde por conta de que os profissionais ali envolvidos não se comunicam em língua de sinais com essa criança. Então o objetivo é incentivar o aprendizado da língua de sinais por esses profissionais e a valorização da língua nesse contexto, no contexto da saúde. Agora eu gostaria de explicar rapidamente sobre o aporte teórico. Então a questão é... É importante que no ensino da língua de sinais se mostre, se demonstre a esses profissionais a valorização da língua de sinais com o objetivo de dar suporte e apoio a este surdo, no caso, envolvido em nossa pesquisa, né? Aqui eu tenho uma imagem no meu PowerPoint que traz uma pirâmide, pirâmide de Maslow, onde nós temos algumas necessidades básicas, principais, né? Algumas delas relacionadas à fisiologia, por exemplo, respiração, comida, água, sono, entre outras. E aí subindo na pirâmide nós temos em seguida segurança, que envolve questões de segurança do corpo, entre outros recursos. E mais acima temos a estima, que envolve autoestima, confiança, conquista, aceitação e a realização pessoal no topo da pirâmide. Então são esses os elementos necessários e fundamentais de serem apreendidos nesse contexto de ensino de língua de sinais e no contexto da saúde. O nosso objetivo é trazer aqui como aconteceu o processo de adaptação dos materiais para comunicação alternativa adaptada com este surdo internado hospitalizado no contexto da área da saúde escolar. E como objetivo geral, então, nós nos propusemos a construir uma caixa de comunicação alternativa como suporte à comunicação nesse contexto. E os objetivos específicos foi adaptar a caixa de comunicação alternativa para esse paciente surdo, utilizá-la com os profissionais da área da saúde, então, através da língua de sinais, da língua de sinais brasileira, e também do sign writing. Fizemos, então, esse material de comunicação alternativa. De que forma? Inicialmente, os profissionais ali envolvidos buscaram manter discussões com o professor surdo, com pessoas surdas, para saber uma melhor... identificar uma melhor forma de interação com o paciente surdo no hospital onde essa criança estava internada. E aí, nós temos, então, o caso clínico em questão, que foi todo o ponto de partida da nossa pesquisa, que é o seguinte. É uma criança surda, de 8 anos, uma menina, que, acompanhada pela mãe, vai ao hospital, a mãe também surda. Essa criança apresenta febre alta, vômitos, dificuldades respiratórias e fraqueza muscular. Essa criança precisou ser imediatamente atendida. E aí, nesse relato, a gente percebe uma questão, uma dificuldade de comunicação no atendimento dessa criança por parte dos profissionais envolvidos. Então, esses profissionais fizeram uma seleção de termos e aí organizaram esses termos em tabela de modo a organizá-los por área, por exemplo, área da nutrição, nutricionista, dietas, verbos como comer, alimentar. Foi feito um levantamento de termos que, posteriormente selecionados, foram incluídos nas caixas, nessas caixas de comunicação alternativas e adaptadas. Então, criamos essas caixas, esses materiais. E nesse material, nós podemos organizar e identificar os desejos do paciente, o que ele queria, como estava se sentindo. por exemplo, se o profissional perguntasse a criança ou o paciente surdo se ele estava com fome, ele poderia fazê-lo, a criança poderia dar uma resposta através desse material, dessas fichas ali incluídas naquelas caixas. Ou, por exemplo, se quisesse, se perguntasse se ela queria tomar banho, ela poderia responder sim ou não através dos ícones ali incluídos nessas caixas. Ícones visuais, a palavra em língua portuguesa, o sinal em língua de sinais e inscrita de sinais. Tudo isso proporcionando uma comunicação eficaz. Então, é possível visualizar no PowerPoint os desenhos no PowerPoint 19, onde ali constam as caixas e os cartões sinalizados, como exemplo. Você quer ver algo no PowerPoint 19? 19, slide 19. slide 19. Vocês podem ver ali o material desenvolvido? Can you see it? We're coming there. slide 18, talvez. Slide 18, talvez. Okay. Yes, okay. That's good, okay. Certo, então... Então... Por conta disso, é importante a inclusão do sign writing na criação desse material, os sinais referentes ao contexto da área da saúde. Então, bastante interessante esse recurso para se trabalhar com os aprendizes da língua de sinais, né? Aprendizes de língua de sinais, no caso esses profissionais da área da saúde. Okay, finished.